Um, dois, três! Hum, hum, e amei! Um, dois, três, e já! Não pega, JP! É tudo meu! Eu me queria mesmo! Hã? Você soltou pum? Não! Bebê! Nossa, você soltou pum! É, meu Deus do céu! Mas por que o JP tá rindo tanto? Já sei, vou lá ver! Ih, eu soltou pum! Muito engraçado! Pô, pombo! Hum! Hum, hum, hum! Hum! Hum, hum, hum! Hum, hum, hum! Hã? Massinha! Um ovo com surpresinhas! Pelezinhas? Uh, parece ser legal. Ah, não veio chocolate. Chocolate. Ah, sua danadinha. Então era você que tava puxando o lacinho. Dê, dê. Slime? Esse chocolate tá estranho. Uh, não veio chocolate, mas veio comidinha pra minha filhinha. Yummy! Hum, yummy. Hum, que cheirinho é esse? Yummy! Comeram toda a pizza, só sobrou esse resto. Voltei, filhinhas. Agora é hora de abrir meu chocolate. Nossa, que chocolate duro. Peraí, isso não é chocolate. Isso só pode ser coisa do JB. Ah, já sei. Tive uma ideia. Oh, campainha? Mas é essa hora? Vou lá ver. Ah, ele só deixou um chocolate. Mas é melhor do que nada, né? Hum, já sei. Ué, não tem ninguém. Estranho. Cadê o meu outro ovo? Eu tinha certeza que eu tinha deixado mais um ovo aqui. Será que eu já comi ele? Ai, me deu um soninho. Hum. 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 Eu tô doente? Ah, médico. Ah, médico. Alguém me chamou aqui? Oxe, eu acordei com todas essas pintinhas. O que você acha que pode ser isso? Vou ter que te examinar. Abre o sovaco que eu vou medir sua temperatura. Sua temperatura tá normal. Agora deixa eu ver a língua. Ah. Ah. Ok. Tudo certinho. Agora eu vou ver a orelha. Já sei o que você tem. Você tem alergia a chocolate. Se você parar de comer chocolate, essas pintinhas vão desaparecer. Doutora, o pior é que eu não lembro de ter comido nenhum chocolate. Mas tudo bem. O importante é estar saudável. Não fica triste, JP. Logo, logo você vai melhorar. Agora eu tenho que ir porque eu tenho que cuidar dos outros pacientes. Tchau. Hum. Finalmente o meu chocolate está de volta. Vou abrir esse aqui. Xiii. A Mexica esqueceu a Maria e tinha andado aqui. Ué? Que estranho. Tinta vermelha? Eu nunca vi nenhum Mexica usar tinta vermelha. Isso tá muito esquisito. Olha. Eu nem tô doente. Isso é tinta. Ah, Maria. Maria. Maria, foi você que pegou meu chocolate, né? Seu chocolate é meu chocolate. Não, é meu. É meu chocolate. Seu chocolate? Esse chocolate é meu há muito tempo. Não, é meu chocolate. É meu. É meu. É meu. Meu. É meu. Oh, não. Ih, João. Nosso chocolate caiu no chão. Olha. Tem outro chocolate. João, vamos dividir aquele. É verdade. Sente dividir. Ninguém fica triste. Nós dois fomos felizes. É. Bora. Vamos. É. Vamos abrir, João. Vem. Vamos tirar o lacinho. Oi. Preciso de ajuda. Me ajuda aqui, João. Preciso de ajuda, Maracara. E a lição desse vídeo é nunca ser de egoísta. Devemos sempre compartilhar com o próximo. Assim, todo mundo ao redor fica feliz. Mas, então, galera. Esse foi o vídeo. Espero que você gostou. Se gostou. Deixa o like, se inscreva no canal. Beijos no coração. Tchau, tchau. E até os próximos vídeos. Estamos prontos. Sapato, casaco, dever de casa, mochila, lancheira. Está na hora de ir para a escola. Let's go, let's go, let's go. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.